O Janderson invadiu, o Janderson bateu, o Guriel soltou para o Bielo na área, gol! Gol do Atlético! Praia Montenegro, Marlon Freitas, botou para o Janderson, bateu para o gol! A decisiva do Marlon Freitas, olha a bola que ele mete para o Janderson, entra Livrão, Livrão na direita, bate na saída do Janderson! Montagem, Ferrares vem para o ataque, o Hudson tenta acompanhar, Ferrares abriu, Marlon Freitas, cruza, olha o gol! Rato! Gol do Atlético do M.A.C. Marlon Freitas, vai limpando a marcação e levando o Atlético, enfiada de mão! Depois o João Paulo com habilidade no drible curto, movimentação legal do Atlético Goianiense que bate... A bola chegou para o Hudson, o Alonso viu que não houve o toque não, então lá vem contra a Taxi, segura aí porque o Dragão vem de novo! O Gabriel Menino para trás, acabou escorregando ali o Scarpa! Vamos para os últimos segundos! Marlon Freitas na recuperação! Recuperou o Breno, rapidinho já despachou ali para o Vinícius Lopes, foi na trombada, perde ali de novo o Goiás! Tem uma... Direito, olha o toque, levantamento para a área, o toque! O Santos com o Marcos Guilherme, tentou fazer a falta, foi desarmado, pegou o Marlon Freitas! A bola não foi! A bola para o Marlon Freitas, já recuperado, inversão da jogada, da direita para a esquerda! Então o toque pelo meio, Moraes brigou por ela, acabou perdendo, Marlon Freitas, domina para a equipe do Atlético aqui pelo lado direito! Toque por dentro, recomeça com o Marlon Freitas, estuda a jogada, toca a bola para o Dudu aqui pelo lado direito! Terceira fase! Acabou perdendo o Maralço! Ele não tem feito bons jogos, ele tem que entender que não é mais o protagonista, mas pode ser um grande coadjuvante! E por que não ser protagonista às vezes para o Atlético aí? Acho que é o único mais difícil ali que administrar, talvez fosse... E a jogada... E o Marlon Freitas... E o Marlon Freitas... E o Marlon Freitas sozinho, tranquilo! Ele, o Everson só escorou para o fundo do gol! Marlon Freitas! Marlon Freitas! Marlon Freitas! Marlon Freitas! Tentando com Janderson! Rodas! Rodas! Bola com Dudu! Bola com o Balmeiras! Pedalou Dudu! Marlon Freitas! Acabou tomando uma... De novo o Marlon! Olha o lançamento para a área! Boa bola! Boa bola! Olha! Sobrou! Pintou o segundo! Fez a fita! Bateu para fora! Marlon! Esticar na frente! Bom passo de Marlon! Pessoal! Marlon Freitas! Oh! Ele pode estar na frente! Eram Sankor! 41 anos! Saí sa Braino! Estabes na futebol ca. Se da futebol na Futebol ca. 게 D стр national! Saí sa Sankor! 1 no33! Maothe sera a falla! Saeindust! Dois a zero o Atlético Aí um chapéuzinho ali no meio Completamente escancarada Marlon Freitas Olha que passe do Marlon Freitas A cobrança de volta Ela foi ajeitada pra ele Olha a bola enfiada Vai sobrando ali no ataque E agora o Atlético Coloca a velocidade na saída Coloca a velocidade O Mateuzinho por dentro Marlon Freitas, tabelinha boa A bola vem pra Mateuzinho Pra Chico O Everton Raul Delmole Recuperação do Marlon Freitas Dança a meta, abertura lá Recebe, faz a fita pra cima do Otero Põe a bola por dentro Pra Marlon Freitas No meio de dois Trabalhou com o Dudu Linha de fundo Tenta a jogada no meio Tenta arrancar Bate Goooool Marlon Freitas Marlon Freitas Marlon Freitas Triambular ali Bem 20 minutos para atingirmos a marca dos 90 Atenção esta Última passe de bola desta primeira parte Poderá ser esta Para a equipa do Juventude Bate Tenta a jogada no meio de um jogo O Dragão Levanta a cabeça Fiz o cruzamento A bola é boa Por baixo Tiro Vem de pé na direita Partiu Bateu Goooool Olha que bola pro Marlon Freitas Goooool Do Pota Boa Do Pota E das Flores Portamento do Marlon Goooool A pibida do José Devolução pro Marlon Marlon o pé direito Faz de um lançamento na área Vantando de cabeça Veja o Marlon Freitas Já pertinho da área Colocou lá dentro Olha a cobrança no escanteio A bola que foi levantada Gilbando avião Fechou Goooool Gol do Atlético Marco Freitas Camisão